Caiu bastante gente aqui ainda, Mosca Olha lá, tá caindo agora uns atrasados Caiu, tão embaixo Tem um na tua frente, vai tentar te matar na faca, eu acho Quase conseguiu ainda, né? Outro cara vindo aqui de baixo Já foi Outro cara lá na frente com eles 3 Já foi Pera que já catou só uma casa entre 17 xx lenta Esse aqui eu pensei que tava bom Catou bala já Cuidado Tem cara atirando em mim aqui já Não sei qual que é a cena do middock Ele tem, tá ali ó, não em mim Ele tá atirando aqui no meio dos containers Alguém catou um helicóptero já, os caras estão Metendo o pé Derrubei o Felipe Vai aqui ó no helicóptero Metendo bola no helicóptero Vai explodir, vai explodir, vai explodir Estou direto mata Boa Tem muito tiro no cara lá na frente Derrubei Acho que derrubei pelo menos Tem um cara aqui ó, marquinha em cima, em cima, em cima É isso que eu falo E aí Olha o cara aqui ó, tá nas tuas costas mais Tá fumando Pedrinha mesmo Vamos ver que você tá atirando de um lado e o cara do outro Ai tem outro cara aqui, f***u calma Vamos ver a bot Vamos ver que tem outro cara que tá atirando no bot Vai pra dentro da casa ali, vai pra dentro da casa ali Vai pra dentro da casa, vai pra dentro da casa Eu não consigo, tem mais cara lá do outro lado ainda atirando Tem mais cara lá do outro lado ainda atirando E aí Fica parado, fica parado que eu vou tentar clicar aí mesmo Fica parado, fica parado que eu vou tentar clicar aí mesmo Eu achei que o cara atirou e rushou, velho Nossa, o cara voou, catou a tag do amigo atrás de você e você atirando pra cima Pôs pro seu erro Vem pra ver, deixa rápido, deixa rápido, depois nem pensa Organizar esses bot aqui Airdrop foi entregado Airdrop foi entregado Como é que é bot se matando? O cara ta levando o olé do bot. Aqui foi o Elite Nob no meu bot. Tem um cara ali na tua frente. Boa! Esse Nob que você botou é muito complicado de ler. Vai ser difícil eu cair nisso aí. É bot, é bot eu acho pelo Nick. Ué gringo. Dificilmente a gente joga com um brasileiro. Não vai nele, drone trouxa do inferno. Não sei se tem munição de Akako. Eu to só com 300. Fechou. Fechou, alguém usou o Scoot aqui perto. Eu escutei só o barulho, não vi onde que foi. Tá lá no andar de cima é bot? Tá lá? Uma, duas, três, quatro, caiu. Esse cara que tava aqui em cima não era bot né? Acho que era player. Um minuto. Cuidado, ele tá aqui embaixo de mim. Matei. Ah não, deve ter pegado o meu loot no máximo. Um botzinho aqui no meio da rua. Morto. Vai lá pra Kill House, deve ter gente lá pra direção do Kill House. Tem 45. Tem bastante gente. Não. Não sei se é verdade. Se o Bills e o Bills é melhor eu sou o Goku então. Eu sou o Goku. Agora eu voando daqui ó. Só porque eu falei mal do voo agora tá voando em todas de primeira. Tem helicóptero aqui. E caixa aberta, caixa aberta. Cuidado. Não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem. Só umas caixas abertas, alguns bots que passou luteando aqui aleatório. Caixa de 12. Aqui ó, falando no bot. Falando na desgrama. Ó, o bot deu um strafe. Foi, voltou, honra. Realizar lá com esse drone besta pra ficar vindo os bots. Nunca vi um drone tão burro que nem sei. O cara já tá deitado, ele vai no cara. Daí quando tem um cara de verdade que precisa ir, ele não vai. Bora aqui pro Tio Pedér, bora pro Tio Pedér. Tem gente ali no restaurante eu acho. Alguém usou aqui ó. Tá passando ali, calma. Passa ali pro 18, alguém usou drone aqui perto, tá vendo? Aí velho. Aqui é o helicóptero. Cadê a FKJ? Tá vendo o helicóptero aqui ó, 225 em cima de mim. Dei tiro já nele. O cara pulou. Aqui é outro cara. Não, ele pulou e tem outro. Vai, vai, vai. Dali outro, dali outro, dali outro. Machucou. Já era, já era, já pulou. Tenta virar aí e ver se eu tô certo ainda. Cuidado com os caras pularem aí. Cuidado com os caras pularem, não fica amoscando. Peguei. Boa, tinha dois ainda. Um pulou, um pulou. O outro não, senão não conseguiu. Boa, peguei mais um. Tinha um deles que pulou lá pro perto daquela torre, lá em cima. Eu vi ele pulando. Ele tá lá em cima da montanha. Eu vi ele pular. Ele vai tentar dar a volta. Olha aí. Tem mais, tem mais, não tem só ele não. Ai, tomei tiro lá. Tomei tiro aqui do 300. Cuidado, cuidado, não fica no aberto. O cara é bom, o cara se eu tô tirando de longe de mim. O cara vai rushar em mim aqui. Ele achando que... Tem toda essa capacidade de rushar em mim. Porra, Mike. Vai ter aquele cara do 300 ainda. 300, vai 300. Pronto. Andando em movimento. Vou subir nele aqui. Sabe aqui pela esquerda que eu consigo subir por aqui porque eu tô de ninja. O cara tá aqui, ó. Acho que eu tô vendo o passo dele, ó. Acho que eu tô vendo o passo dele, ó. Tá aqui, ó. Morto. Era o último que faltava. Ah, meteu esse upgradezinho gostosinho. Eu ia falar que eu sou Wiz. Wiz. Como é que se diz o nome do cara que ensina ela? Wiz. Mas Wiz é boiola, então... Não quero ser. Ah, agora eu voo de graça. Eu nem queria voar. Nossa, o bot finalizou o cara aqui com um tiro. Mas não é bot não, tá estrifando. Ah não, era assim. Meu cara, você se esquece que o Goku é o personagem principal, porra. Ele é mais forte que todo mundo. O Jiren é mais forte do que ele, ele derrota o Jiren. Goku é o principal da saga. É igual ao do Naruto. Ninguém derrota o Naruto, por quê? Porque o nome do desenho se chama Naruto. Ele é o mais forte. Dragon Ball Super não se chama Goku, mas ele é o principal. Ninguém nunca consegue chegar nem aos pés da força dele. Olha o vatano machado, é o último. Ah, buguei aqui dentro do míssel. Olha que palha bugadão dentro do míssel. Olha que palha bugadão dentro do míssel. Está aqui na minha frente, olha. Escorregando. Foi só uma. Shadow 9 já. Olha o Marquinhos bugou, ficou voando lá no tirolaser. Existe o marquinhos bugadão dentro do míssel. O marquinhos buzinhos bugadão dentro do míssel. Ele é o marquinhos. Tipo, vamos lá.